Em Brasília, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que o governo solucione os problemas de drenagem pluvial em um bairro nobre da capital que fica alagado toda vez que chove. Nesta segunda-feira, dezenas de pessoas tiveram problemas por causa dos alagamentos. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou em outubro uma ação civil pública com pedido de liminar para ampliação e adequação da rede de drenagem pluvial urbana na Asa Norte, em Brasília. O objetivo é diminuir e evitar alagamentos, empossamentos, inundações nas tesourinhas, nas vias de circulação e em áreas verdes, além do assoreamento do lago Paranoá. Ontem, a chuva causou muitos estragos em Brasília, principalmente aqui na Asa Norte. Essas tesourinhas que dão acesso às quadras residenciais ficaram alagadas e vários carros ficaram atolados, o que pode acontecer hoje novamente, já que voltou a chover. Para o MPDFT, caso as obras não sejam imediatamente realizadas, a população vai sofrer com novos alagamentos, correndo risco de acidentes. Em caso de alagamento de vias públicas, os danos causados a veículos, imóveis e ao comércio podem ser atribuídos ao Estado. De acordo com especialistas em direito do consumidor, para que o cidadão receba qualquer tipo de indenização, ele precisa fazer a comprovação, adotando as seguintes medidas. Tirar fotos ou fazer filmagem com o celular mesmo, dos danos ocorridos e do local onde ocorreu. Guardar recortes e noticiários de jornal sobre o alagamento. Pesquisar na internet notícias de alagamentos ocorridos nos anos anteriores, para fazer prova de que o problema era conhecido. Conseguir o boletim meteorológico para a região na internet. Registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia. Fazer um levantamento dos danos e três orçamentos para o reparo. E anotar nome e endereço de testemunhas.